Bom dia, bom dia! Bom dia, crianças! Bom dia, mamãe e papai! 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 Que o sol raiou e agora é hora de brincar! Bom dia, bom dia! Bom dia, meus amores! Bom dia, família! Tudo bem? Hoje a tia trouxe uma atividade bem legal! Antes de brincar, vamos fazer a atividade! É uma pintura usando o pincel tinta! A tia já fez, ó! Aqui estão as tintas, tá bom? Mamãe vai ajudar vocês a pegar as tintas e usar o pincel. Façam uma pintura bem linda, como vocês quiserem, tá bom, meus amores? E a tia quer ver depois, tá? Mande pra tia ver depois essa pintura, que eu tenho certeza que vai ser linda, muito linda! Beijos, meus amores! Até a próxima aula! Tchau! 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 Tchau!